Eu trago embrulhado numa cancha Forrado com papel azul e laranja E quando tocar meia-noite tu Podes abrir, falar, vem ver o que eu escolhi pra ti É pra ti com muito amor Eu dei o meu melhor Pro próximo, mais próximo do meu coração Pois neste Natal Eu posso não te dar de tudo Mas o meu pouco é muito no Natal Pois vai ser dado com amor Neste Natal Eu posso não te dar de tudo Mas o meu pouco é muito no Natal Pois vai ser dado com amor Família reunida numa mesa De fora fica a mágoa e a tristeza No meu peito eu trago a prenda mais preciosa Nas mãos eu trago algo que eu escolhi pra ti É pra ti com muito amor É pra ti com muito amor Neste Natal Eu posso não te dar de tudo Mas o meu pouco é muito no Natal Pois vai ser dado com amor Pois vai ser dado com amor Neste Natal Neste Natal Neste Natal Neste Natal Neste Natal